Fala meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Bem, depois do vídeo da nossa receita surgiu muitas dúvidas, nós já soltamos um vídeo anterior a esse falando sobre não usar açúcar na nossa massa, então se você não assistiu, dá uma conferida aqui no canal, tá? E hoje nós vamos fazer a massa na mão, tá? Usando apenas as mãos, nós não vamos usar a maceira, tá? Que no outro vídeo nós fez com uma quantidade maior, para 5 quilos a receita, então nós usamos a maceira. Hoje eu vou usar apenas 1 quilo de trigo, tá? 1 quilo de trigo, nós taramos a nossa balança aqui, eu só vou pesar o trigo junto com vocês, não sei se na câmera vai conseguir pegar, mas a nossa balança ali, ó, 1 quilo de trigo. Um pouquinho mais, e bateu. 1 quilo, passou 2, 2 gramas, mas essas 2 gramas acabam sendo insignificantes para nós, tá? Então, tendo aqui 1 quilo de trigo, que precisamos cortar a gravação e vamos retornar então, tá? Nós vamos fazer a receita então, com 1 quilo de trigo e para 1 quilo de trigo nós vamos usar 20 gramas de sal, tá? Então, para cada quilo, se você for fazer com 2 quilos, são 40 gramas de sal e assim sucessivamente. Então, aqui na maceira, trigo e sal, tá? Aí nós vamos acrescentar também o nosso fermento, que são 10 gramas para cada quilo, tá? Então, como é 1 quilo de trigo, vamos usar 10 gramas de fermento. Guilherme, posso pôr menos fermento na minha massa? Pode sim, na realidade existe receitas que para cada 1 quilo de trigo usa-se apenas 1 grama de fermento, tá? Mas nós não vamos entrar a fundo nesses detalhes, enfim, hoje a receita padrão é essa, para você trabalhar no seu dia a dia serve. Se você já tiver, vamos dizer assim, uma flexibilidade, se você já está mais tempo no ramo e souber trabalhar com fermento, você pode sim diminuir essa quantidade. Eu só não recomendo você colocar mais que 10 gramas por quilo, isso eu não recomendo em hipótese nenhuma, tá? Ingredientes secos na nossa vasilha, na nossa maceira, como o nosso amigo Júlio diz, nós misturamos bem, tá? Então, nós misturamos o máximo possível para que o sal, o fermento e o trigo se misture por completo, tá? Eu sempre falo que isso é por aproximadamente 1 minuto que você deve fazer essa mistura. Fez essa mistura, nós vamos acrescentar a nossa água. Quanto que nós vamos usar de água? 550 ml por cada quilo de trigo, tá? Aqui como é apenas 1 quilo, eu vou colocar água de uma vez. Se fosse mais trigo, eu recomendo que você vá colocando a água aos poucos, tá? Obviamente que aí você também vai colocar mais água, né? Então é 550 ml por quilo. Guilherme, posso pôr um pouco mais de água para a massa ficar mais hidratada? Pode sim também, tá? Mas isso é uma questão que eu também não vou entrar nesse detalhe, né? A fundo. Mas pode-se colocar um pouco mais de água por quilo sim, tá? Então aqui nós vamos misturar bem até a massa ficar uma massa firme, né? Bem misturada, tá? Como demora um pouquinho mais, nós vamos cortar o vídeo e aí eu volto para mostrar o resultado final, tá? Aqui, qual o tempo que você deve bater essa massa aqui? Por aproximadamente, ou para ser mais preciso, 5 minutos, tá? Percebe aqui que bem rapidinho a massa já vai tomando forma, tá? Então nós só vamos tirar esses excessos que fica solto aqui, misturar bem e nós retornamos com esse vídeo, tá? Só quero deixar uma informação para vocês, que para bater a massa na mão, pode-se usar água com temperatura ambiente. E para usar na maceira, né? Fazer uma quantidade maior, nós usamos água gelada. Não tem necessidade de colocar gelo, a não ser que você tenha uma maceira que esquente muito. A nossa, que é a maceira de 25 quilos, né? Da japonês, gastronomate, enfim, que são as mesmas marcas, não esquenta. Então nós só colocamos água gelada e já é o suficiente, mas na mão em temperatura ambiente. Pessoal, então após 5 minutos batendo a massa na mão, confesso para vocês que fazia tempo que eu não fazia na mão. Então, estou até ofegante, tá? Esse é o resultado que nós temos. Então aqui só tem o fermento, o sal, o trigo e a água, tá? Após 5 minutos, ela totalmente misturada, tá? Esses 5 primeiros minutos é simplesmente para misturar, tá? Nós ainda não sovamos essa massa. Então, feita a mistura, chegou nessa textura, nós vamos colocar o óleo, tá? Então são 20 ml de óleo também, tá? Me perguntaram no último vídeo da receita, o tempo de fermentação, né? Quando que nós poderíamos estar utilizando a massa após ter feito todo o processo, após ter batido a nossa massa? O tempo para uso dessa massa é de uma hora, tá? Então após você bater essa massa, com uma hora você já consegue usar, tá? Aqui nós estamos fazendo direto na mesa, mas se você fizer dentro da bacia, fica melhor, fica mais fácil, tá? Você vai perceber uma dificuldade para misturar o óleo. Parece que o óleo não vai entrar na massa, mas com paciência, com esses 5 minutos para completar os 10 minutos batendo a massa, você vai ver que o óleo se mistura totalmente com a massa, tá? Então nós vamos fazer esse processo e eu retorno mais uma vez para mostrar para vocês o resultado com a massa já sovada. Então os primeiros 5 minutos foram para misturar. Nos próximos 5 minutos, onde nós vamos misturar o óleo nessa massa, nós também já viemos sovando ela, tá bom? Pessoal, então aqui nós já entramos no processo de sovar a massa, tá? A maneira que eu sovo a massa é assim, ó. Jogo e trago, jogo e trago, vou passando de uma mão para a outra. Aqui faz aproximadamente 3 minutinhos que eu misturei o óleo, tá? Então no começo, realmente parece que não vai dar certo, parece que a massa não vai absorver o óleo, mas você misturando e movimentando a sua massa, nós percebemos aqui que ela absorve 100% o óleo, tá? Então parece sim que não vai dar certo, mas você pode fazer aí na sua casa que dá certo. Guilherme, mas por que você não misturou o óleo com a água? Confesso para vocês que eu já fiz isso muito tempo atrás, né? No começo eu misturava o óleo com a água. E qual a diferença de colocar o óleo após, né? Como nós fizemos nesse vídeo, você vai ter uma massa mais macia, tá? Com uma impressão de que você tem uma massa mais leve. E isso, na hora de você montar sua pizza, de você assar ela, causa a diferença que vocês veem no vídeo que nós postamos aqui. Uma massa crocante por fora, mas quando você corta ela, ela está macia por dentro, tá? Então esses são os segredos, esses são manhas, são dicas que a gente vem adquirindo com o tempo. Guilherme, se eu colocar água com óleo, vai ficar bom também? Vai ficar bom também. Mas se você fizer dessa maneira, vai ficar melhor ainda, né? E como a massa na pizzaria é o carro-chefe, você tem que fazer o melhor. Porque mussarela boa, qualquer um pode comprar. Uma calabresa boa, qualquer um pode comprar, enfim. O recheio, ele já vem pronto. É fácil. Mas a massa, a sua receita, é só você que vai ter. Então esse amor, esse carinho pela massa, é o que faz a diferença, tá? Então aqui, a gente está muito próximo já do ponto final dessa massa. E eu quero aqui, ó, compartilhar com vocês o resultado, tá? Uma massa totalmente macia, tá? E aqui, ó, com o aspecto que precisa. Na mão, o que eu recomendo vocês? Deixar descansar por cerca de uns 30 minutos, pra daí então vir boleando, tá? Então, ao contrário da maceira, que a gente tira da maceira e já boleia, eu recomendo que você deixe descansando um pouco, tá? Porque é uma movimentação mais brusca, fazendo o processo manual. Então deixa descansar por uns 30 minutos, sempre coberta com um plástico, enfim, sacola. Aí você vê o que fica melhor pra você, pra ela não ressecar. Após esses 30 minutos, você já pode vir boleando. E aí espera mais uns 40 minutinhos, tá? Não tem a necessidade de esperar uma hora, porque ela também já teve um descanso antes de ser boleada. E pode se usar. O ideal que eu gosto de trabalhar é com 24 horas. Mas às vezes no dia a dia, pra você testar aí na sua casa, pode se fazer dessa forma. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. Espero que você tenha gostado das dicas. Se ficou com alguma dúvida, entra em contato com a gente pelo Instagram. Arroba Beneditos Oficial. Lá eu consigo dar uma atenção pra vocês. Nós também estamos dando consultoria pra algumas pizzarias de livre, tá? Então se você tem interesse por esse tipo de serviço, nós estamos à disposição. Também temos a nossa apostila, né? Onde eu falo detalhes dessa massa, de uma massa melhorada, enfim, de recheios, medidas e etc. Então, tudo isso você consegue falar com a gente lá pelo Instagram. Muito obrigado e até o próximo vídeo!